Aí o Galhardo pra fazer a cobrança do lateral. Wanderlei. Devolveu no Galhardo. Fez o levantamento direto. Gol! Gol do Flamengo! Galhardo número 22 abre o placar do Domingão. Tem o Thiago Neves levantando a mão. Mas ele toca, a bola vai na direção do gol. O goleiro sobe, toca nela. E a bola vai pra balançar a rede do horizonte. A nossa microcâmera mostra o movimento final. Galhardo.